Bom dia! Hoje é dia 4, segunda-feira, amanhã amanheceu bem nublado, bastante frio, deve estar uns 7 graus, a gente não tem termômetro a bordo, deve estar uns 7 graus, a gente já saiu de Rio Galegos, nós abastecemos o Rio Galegos, agora nós estamos indo em direção ao passo fronteíso astral, que é a primeira fronteira Argentina-Chile, onde a gente vai atravessar o Ferro Bonte, vai atravessar o Estreito de Magalhães e do outro lado a gente vai fazer outra vez a fronteira Chile para voltar para a Argentina, o tempo está nublado e a gente vai tocando, a gente quando estiver lá perto do passo, a gente tenta filmar a travessia para vocês verem, ok? A gente se fala, bye bye!